Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho Capitais, sem direção, me sentindo tão sozinho Coração, batalha, custeado, este é o peito Você viu o nosso momento É todo dia a mesma coisa e você se lançou De tanto sofrimento Aleluia! Mas eu tenho que ser agora Que Deus vai virar Você veio te vendo E a curva do inimigo volta de se levantar Ele é o seu anjo poderoso para te guardar Foi ungido, foi ele, me preparado pra vencer Se me engano com medo Deus vai acreditar que uma vitória para te guardar Ele é o seu anjo poderoso para te guardar Você tá me ouvindo, você é o seu anjo poderoso Vai sair a casa rocha Com o rei de Deus não há queixosa Não há como nos pegar Lá no registo, você é o seu anjo poderoso Lá no registo, você é o seu anjo poderoso para te guardar Ele é o seu anjo poderoso para te guardar Ele é o seu anjo poderoso para te guardar Ele é o seu anjo poderoso para te guardar Lá no registo, você é o seu anjo poderoso para te guardar Ele é o seu anjo poderoso para te guardar Hoje eu não tenho me ouvindo, você é o seu anjo poderoso para te guardar Eu sou de tanto sofrimento Mas eu lembro, eu me preparo que chegou a hora Que Deus vai tirar, você é o seu anjo poderoso para te guardar Foi um dia que foi em mim que a palavra pra vencer Que vem na comete Eu falo na frente garantindo a história do arco-lhe-feu Lembrando lá no arco-lhe-feu Vai sair a guarda-rocha Com leite deus com arco-lhe-feu Não conseguiu Lá no peito Com leite deus com arco-lhe-feu Vai sair a guarda-rocha Com leite deus com arco-lhe-feu Vai sair a guarda-rocha Vai sair a guarda-rocha Vai sair a guarda-rocha Não vai resolver Ele é meu verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta a tensão Eloía Acesse o nosso site www.sor.com.br